No Mato Grosso Corumbá, aqui da Uana Meu coração não me engana De potiça e um dia Só pra ver botar por ano De Paraná, Rondônia Guajará, Meninca, Qual A Arinquema, Espimenta, Buíno Logo, logo eu estarei em Porto Velho Que é a menina dos meus olhos O meu veneno E vai ser De Paraná Rondônia Guajará, Meninca, Qual A Arinquema, Espimenta, Buíno Logo, logo eu estarei em Porto Velho Que é a menina dos meus olhos O meu veneno Que é a menina dos meus olhos O meu veneno Rondônia 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 Amém.